Estão lançadas as bases para o novo acordo de combate às alterações climáticas. A maratona negocial na Cimara do Clima das Nações Unidas no Peru deu frutos, dois dias depois da data prevista. Permitam-me dizer-lhes que não há taxos perfeitos, mas este respeita as diferentes posições e penso que com este documento saímos todos a ganhar. Os ecologistas falam de um acordo pouco ambicioso que não resolve os problemas ambientais. Um documento final de quatro páginas convida os países representados no encontro a apresentar no início de 2015 planos nacionais para reduzir as emissões de CO2. Propostas que vão servir de base ao novo acordo climático que vai ser assinado em Paris com o objetivo de substituir o protocolo de Kyoto a partir de 2020. O entendimento, alcançado ao fim de mais de duas semanas de negociações, prevê ainda um apoio financeiro por parte dos países ricos aos países em desenvolvimento. A China e a Índia já se congratularam com o resultado do encontro.